Música E amigas da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal 19 da BTV e 14 da NET. No programa de hoje, estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL, o vereador Fábio Fittler, do PSD. É um prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Prazer é todo meu, Marcão. É sempre bom poder conversar aqui no Fala Vereador, que eu acho que é, da TVL, a oportunidade mais direta que a gente tem de mostrar os trabalhos, debater os assuntos da cidade para os telespectadores da nossa TV Legislativa. Além de ser vereador, fazer parte aí do quadro do PSD, você é líder do bloco, não é, vereador? Sim, é a liderança do bloco que nós montamos logo no início da legislatura, né? Que inclui o Solidariedade, do vereador Zeca Bombeiro, o PSB, do vereador Mário, né? E também a participação do PR, do vereador Célio e eu e o Robinho, que somos do PSD. Então, um bloco de cinco vereadores, que é um terço da Câmara Municipal. Certo. Vereador, vamos falar aí um pouquinho do seu trabalho, né? Ao longo do seu mandato aqui. Porque o senhor apresentou uma emenda ao regimento interno aqui da Câmara de Vereadores, justamente para que a Câmara crie uma comissão permanente de prevenção a enchentes e catástrofes aqui da cidade de Moura-Geral. Por que essa modificação no regimento interno e qual o papel realmente desta comissão e a sua importância? Desde que eu entrei na Câmara, em 2009, a gente foi eleito no final de 2008, em outubro de 2008. Acabou em novembro acontecendo toda a catástrofe, aquele desastre todo. E a gente entrou em 2009 no trabalho praticamente exclusivo de ajudar a cidade na reconstrução, né? Todo mundo lembra disso. E aquilo lá me marcou de forma muito forte, assim, porque foi o trabalho que, ao longo dos dois mandatos que eu cumpro aqui na Câmara, o que mais afetou a vida das pessoas. O que mais afetou a vida das pessoas, a ação que mais afetou a vida das pessoas, foi aquela catástrofe de 2008. Então a gente trabalhou muito intensamente nisso. E aquilo me marcou e eu pensei o seguinte, sempre que nós estivermos vivendo um momento de normalidade, de não catástrofe, não enchente, não deslizamento, não forte chuvas, a gente tem que se esmerar mais, trabalhar mais para fazer políticas que possam ajudar nos momentos difíceis. Então se nós estamos vivendo momentos tranquilos, é hora de a gente voltar os nossos olhos para a atuação, para mitigar, para minimizar os impactos de quando acontecer novamente uma catástrofe. Tomara que nunca aconteça, mas a gente tem que estar preparado para isso e constantemente. A gente vê que quanto mais a gente se prepara, menor é o impacto na vida das pessoas. Então eu decidi que a Câmara poderia cumprir um papel além do que já estava fazendo. De que forma? Porque o nosso trabalho parlamentar é muito limitado no sentido de execução. Quem executa é o governo municipal, é o prefeito, são os secretários. Mas a Câmara pode botar os olhos sobre esse assunto. Então uma das formas é isso. É nós termos nas comissões permanentes da Casa, uma destacada que vai olhar todos os projetos que entram na Câmara Municipal e perceber se eles têm ou não impacto sobre a questão de prevenção de cheias. Vou dar um exemplo prático. O prefeito manda uma autorização de financiamento para a Câmara aprovar. Ah, vamos calçar tal rua, vamos fazer tal obra. Esta comissão vai analisar se esse financiamento, nas ruas, nas obras contempladas, está prevista a questão de cotas de enchente, de mitigação, se a ponte tem ou não o vão necessário para escoar as águas, no caso de uma cheia, seja no Ribeirão, seja no Rio Itajaia Sul, enfim. Tudo que tramita na Casa, a partir de agora, terá, a partir da aprovação desse projeto, ele ainda não está aprovado, mas a partir da aprovação desse projeto, terá a obrigação de constar na análise feita pelos vereadores se o projeto tem ou não impacto sobre prevenção de cheias. Vereador, esse projeto está em trâmite, como o senhor mesmo falou, ele já passou, inclusive, pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que é uma das principais comissões aqui da Casa. O senhor teve a oportunidade de defendê-lo, como é que foi? Sim, a análise do regimento interno é sempre uma tramitação diferente, ela é um pouco mais demorada, porque o regimento interno são as regras que nós temos aqui na Casa Legislativa. Então, quando a gente muda o regimento interno, a tramitação é diferente, e o debate também é diferente. Ele recentemente recebeu, em 2010, na realidade, eu até participei da comissão junto com os servidores dessa Casa, que, inclusive, teve o doutor Euclides, que é um dos nossos juristas aqui, um dos nossos advogados, procuradores mais antigos da Casa, como relator do projeto, que transformou o nosso regimento interno. Tirou ele da época que foi feito, que já tinha mais de 30 anos, e atualizou ele todo. Então, a gente tem ele bem atual, o nosso regimento interno é muito bom. Então, cada vez que for fazer uma análise, a gente precisa ter muito cuidado para não retroceder, e depois, quando aprimorar, aprimorar de forma adequada. Então, defendi, debati com os vereadores na CCJ, o projeto passou e está agora, nos últimos passos, para começar a tramitar no plenário da Casa, a gente fazer esse debate entre todos os vereadores. Bom, vereador, além de parlamentar, além de líder do bloco, fazer parte das comissões legislativas permanentes, o senhor também preside aí uma frente parlamentar, a frente parlamentar das micro e pequenas empresas aqui da cidade de Blumenau. E a ideia, vereador, é justamente para que essa frente parlamentar traga e ajude aí na aprovação da lei geral da micro e pequena empresa. Sim. Blumenau está atrasada no quesito da lei geral da micro e pequena empresa. Muitas cidades já aprovaram mais de 50 no país. É algo que é determinado pela Constituição Federal. A micro e pequena empresa, por ser o segmento econômico do Brasil que sustenta o país, 80% do que é gerado é através de micro e pequena empresa. Então, tem que ter um tratamento diferenciado. A micro e pequena empresa, geralmente, na sua maioria, é formada por empresas familiares, por empreendedores, que, devido às características do nosso país, se proliferou em todas as regiões, em todo o país. Então, é um segmento realmente muito forte. E a gente está atrasado porque aqui em Blumenau a gente ainda não conseguiu adequar a nossa lei geral, que pega isso que está na Constituição, que prevê lá tratamento diferenciado para incentivar o micro e pequeno empreendedor e traz isso para as regras do município. O que o município vai incentivar o micro e pequeno empreendedor? Para ele poder abrir sua empresa de forma mais ágil, fechar, no caso, a empresa de forma mais ágil, que incentivos fiscais e econômicos o micro e pequeno vai ter no município de Blumenau. Isso tudo contempla na lei geral. Blumenau teve avanços nesse sentido. Um exemplo disso é a Praça do Empreendedor, que está funcionando hoje no Shopping Parque Europeu, tem muito atendimento lá, atende só CNPJ, não atende pessoa física, e consegue aglutinar sete setores, bombeiro, polícia civil, polícia militar, FAEMA, Praça do Cidadão, num só ambiente, junta comercial. Então, setores do Estado e do município, contemplados num só lugar, minimizando as dificuldades, principalmente dos micro e pequenos. Mas a lei geral precisa sair. A gente fez um trabalho em conjunto com o governo e com a ANP. A ANP desenhou aquilo que era o ideal, ou seja, o que o micro e pequeno precisa para estar bem fortalecido. Fizemos várias reuniões com a Secretaria da Fazenda e outras secretarias afins, já capitaneados, inclusive, num trabalho da Frente Parlamentar, e combinamos entre os vereadores que fazem parte da Frente Parlamentar o seguinte, o processo está lá na mesa do prefeito, eles estão fazendo os últimos ajustes, e vão mandar para a Câmara aquilo que o município entende que pode dar, que certamente será diferente daquilo que a ANP pediu. Quando esse projeto chegar aqui na casa, nós vamos reunir a Frente Parlamentar de novo, vamos convocar uma audiência pública para poder confrontar os pedidos da micro e pequena empresa e as sessões que o governo municipal vai fazer através da lei, vamos elaborar a redação final desse projeto e aprovar através desse trabalho da micro e pequena empresa, que para mim é muito importante, porque assim como em todo o Brasil, em Blumenau, a característica da cidade também é de formação através das micro e pequenas empresas, visto que, por exemplo, a ANP, lógico, só 1.200 filiados, todos eles micro e pequenos empresários, mas na CIB, que é a entidade de classe que reúne todas as empresas, a grande maioria dos filiados também são micro e pequenos empresários. Inclusive, o senhor, como presidente da Frente Parlamentar, esteve em contato com os empresários, esteve em reuniões, participou de reuniões com os empresários, justamente para afinar essa aprovação da lei? Sim. A ANP, através do presidente Carlos Braga Miller, do seu corpo diretivo todo, foi muito ativa nesse processo, a gente tem que destacar isso. E levaram também essa discussão, não só no âmbito da diretoria, mas também para o âmbito dos afiliados. Mas é lógico, a grande oportunidade que nós vamos ter de debater esses assuntos é na audiência pública que faremos quando o projeto chegar a essa casa. A gente está torcendo para que o projeto chegue ainda esse ano, já fiz vários apelos ao prefeito municipal, e não vamos descansar enquanto isso não acontece. Até porque vários outros avanços a nível estadual e federal já aconteceram através do Ministério da Micro e Pequena Empresa, quando a via evoluiu muito, através do próprio SEBRAE, que incentiva muito isso, mas também através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Santa Catarina, do secretário Carlos Chiodini, que continua o trabalho iniciado pelo então secretário Paulinho Bornhausen, que trabalharam, destacaram muito esforço na questão da Micro e Pequena Empresa, na federação das Micro e Pequenas Empresas, e esse trabalho tem que ser em conjunto para tomar força. Vereador, só para que a gente possa explicar, eu quero explicar aqui aos telespectadores, cada vez que você paga a água, naturalmente está ali também a taxa do esgoto. Cada vez que você paga a sua taxa de esgoto, sua tarifa de esgoto, está embutido nessa tarifa o ISS, que é o quê? O Imposto Sobre Serviço. O vereador Fábio Vidler fez uma lei aqui na Câmara de Vereadores para tirar parte dos valores desse ISS que todos pagamos para o tratamento de esgoto, para quê? Para financiar aquelas pessoas que não têm condições de pagar o esgoto, na verdade, e que todos tenham acesso ao esgoto. Por quê? Porque, na verdade, é bom para toda a sociedade. Não é isso, vereador? Como é que está essa situação? Esse projeto foi aprovado, mas ele passa a vigorar a partir do ano que vem, é isso? É, olha só, esse é um projeto que demandou de bastante dedicação para que ele saísse do papel. Primeiro o seguinte, quando o tratamento de esgoto começou em Blumenau, nós tínhamos duas alternativas, o Poder Legislativo, que também começou no meu primeiro mandato. Ou a gente se jogava de cabeça no projeto para tentar colaborar, ajudar, e também minimizar os impactos, porque o começo foi muito tumultuado em função das obras, por ser um negócio novo para a gente, Blumenau tinha só 3% do esgoto tratado, ou a gente tentava passar ao lado. Não é a minha característica, então eu procurei trabalhar em conjunto com isso. As obras começaram lá no Vorstadt, na época. Muita dificuldade, e foi um aprimoramento geral, até que a gente conseguisse entender a importância do trabalho em conjunto, da comunidade com as empresas que executavam a obra para a Odebrecht Ambiental para afinar isso. Montar comissão de rua, ter o aceite da obra, a obra está boa ou está ruim, e se tiver ruim, refazer, e se ficar ruim de novo, refazer de novo, e assim por diante. Então isso foi um trabalho que foi aprimorando ao longo desse tempo. Pois bem, aí a gente começou a se interar sobre o assunto, e eu gosto de estudar os assuntos que eu trato aqui na Câmara. E com o trabalho já em execução, hoje nós temos 30% de esgoto tratado, já existem alguns reflexos positivos. Vários lugares que antes eram intransitáveis pelo cheiro fétido que tinham nos esgotos, nos ribeirões, nas fossas de boca de lobo, hoje já estão minimizados em função disso. Mas nós só temos ainda 30% de tratamento. O objetivo é chegar o mais próximo possível de 100%. Daí uma vez eu perguntei para o pessoal da Odebrecht Ambiental, de que forma que alguma... que cidade, de que forma que eles usaram para chegar no 100%. Eles falaram que é muito difícil chegar no 100%. Algumas cidades como Limeira, por exemplo, estão muito próximos disso. Mas a grande dificuldade que eles tinham é porque tem pessoas realmente que não tem como fazer a ligação de esgoto. Ele não tem dinheiro para fazer a ligação de esgoto. E não fará, em hipótese nenhuma, porque mesmo que se entre na justiça contra a pessoa, a pessoa não tem como fazer e não vai fazer. E essa era a principal dificuldade. Daí eu comecei a tentar bolar uma fórmula para atender essas pessoas. As que comprovadamente são carentes, já recebem algum auxílio do governo federal, estadual ou municipal através de complemento de renda, já fazem parte da tarifa social do Samai, pagam água mais barato, e assim por diante. Resume-se a menos de mil pessoas. Que no entendimento jurídico, são essas pessoas que não teriam condição de fazer. Seriam mil residências. Mil residências. Dali, elas são praticamente na totalidade na região mais periférica da cidade. Longe dos olhos da sociedade. Mas para essas pessoas que a gente tem que trabalhar. Aí é o seguinte, hoje as empresas que prestam serviço para o Odebrecht Ambiental, que fazem a execução da obra, que fazem a execução da rede de saneamento de esgoto, fazem isso dentro de uma planilha pactuada no contrato e pagam o ISS sobre essa obra, que é um ISS novo na cidade. Então não é o ISS da conta, Marcão, é o ISS da obra. Da obra. Da obra. O ISS da obra é o ISS novo, porque sem a obra não existiria essa arrecadação para o município. E foi minha argumentação para o prefeito municipal. Porque não existe. Não existe essa arrecadação. Não existe essa arrecadação. Esse ISS vai para o Fundo Municipal de Saneamento. Se uma dessas mil pessoas, dessas mil famílias, requererem a ligação de esgoto, não é a isenção da taxa do esgoto. Taxa do esgoto, todo mundo vai pagar. Se ela requerer a ligação de esgoto para a prefeitura, preencher todos aqueles cadastros, aquelas normas técnicas de comprovação que realmente é carente, ela vai receber a ligação de esgoto e conectá-la ao tratamento. Isso vai fazer com que Blumenau chegue mais perto dos 100%. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam atendidas. Isso vai fazer com que a gente consiga cumprir a máxima de que cada real investido em esgoto, em saneamento básico, são quatro economizados na saúde. Então a gente vai trazer mais pessoas para a dignidade. E esse é o papel parlamentar que eu estou me cumprindo. Se uma pessoa só, Marcão, se uma família só requerer e conseguir através dessa lei a ligação de esgoto, já é o suficiente pelo fato dos benefícios que a longo prazo as crianças dessa família vão ter, as pessoas vão ter. Governador Fábio, essa lei foi aprovada e deverá passar a vigorar quando? A lei foi aprovada aqui na Câmara Municipal, foi a sanção do prefeito municipal, e ela já está vigorando na realidade. Só que ela, como é uma lei que trata de dinheiro, ela precisa de adequação orçamentária. Então o prefeito vai ter que colocar isso no orçamento do ano que vem, mas isso também não é um negócio que tem que ter muita pressa, porque o importante é consolidar. A partir do momento que consolidou e que já existe dinheiro desse ISS no Fundo Municipal de Saneamento, o saneamento vai chegar na casa dessas pessoas também daqui a alguns anos. Não é já, porque o tratamento de esgoto ele é feito assim, da parte central para a área periférica da cidade, até porque é por gravidade, Blumenau tem muito morro. Então quando chegar lá, nessa área periférica, vai começar a atingir essas pessoas que realmente precisam e elas vão poder pleitear isso. Então ele está em tempo adequado para que funcione. Vereador Fábio Fierler, nós acompanhamos a sua luta para justamente discutir com a sociedade a importância de nós garantirmos mais segurança na frente das escolas, que é o caso das lombadas elevadas na frente das escolas. Foi uma lei que foi aprovada e vai passar a vigorar aqui na cidade de Blumenau. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco. Pode ser? Pode ser, sim. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje aqui no Fala com o vereador Fábio Fierler do PSD. É um minuto só e a gente já volta. Pois é, nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos vereadores. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Legislativa o vereador Fábio Fierler do PSD. Vereador, falávamos no finalzinho do bloco passado justamente sobre a questão aí da lombada elevada. O senhor fez uma discussão com a sociedade, com o poder público. Algumas pessoas mostraram-se contra a colocação de lombada eletro... de lombada física. O senhor explicando que não era lombada física, que era simplesmente uma faixa elevada. foi uma grande discussão, mas foi aprovado o projeto. O projeto já está aí à disposição e determina, a partir de agora, essa sua lei, que o município coloque na frente das escolas as lombadas físicas, na verdade, lombadas elevadas ou faixas elevadas, como queiram. Isso. As faixas elevadas, a gente tem que conceituá-las primeiro. Elas estão dentro de um conceito inovador, aplicado no mundo inteiro de mobilidade urbana, que preserva o espaço das ruas para o pedestre, em detrimento ao carro. Aí se fala assim, o cara vai dizer, pô, mas o vereador está lá, o trânsito já está ruim, vai querer complicar mais a vida do carro? Sim. A prioridade, na minha concepção, é com as pessoas que andam a pé na rua. Seja um pedestre que vai para a escola a pé, o aluno, o pai, seja o cadeirante, o deficiente, a pessoa que está passeando, a pessoa que está correndo, que está no comércio, que está indo ao trabalho, as pessoas, no meu ponto de vista, têm que ser preservadas em detrimento ao deslocamento por carro. Essa é a minha concepção. Bem, baseado nisso, eu acho que a gente tem que fazer ações que possam auxiliar isso, integrando, a gente não deve ser radical também, integrando para que facilite para o carro, facilite para o pedestre, facilite para quem anda de transporte coletivo, trazendo todos os modais de mobilidade urbana para dentro da cidade, de forma adequada. O que é trazer de forma adequada? É melhorar as vias para dar mais fluxo, melhorar a sinalização, melhorar a iluminação pública, melhorar as calçadas. No conceito de calçadas, a gente entra com as faixas elevadas. O que são as faixas elevadas? Primeiro, elas não têm nada a ver com lombada. Lombada é uma barreira física para diminuir a velocidade do carro. A faixa elevada leva, dá a impressão para as pessoas que andam a pé, que a travessia dela das ruas está no mesmo nível da calçada. Ou seja, a pessoa não vai precisar descer um degrau ou subir uma rampa para atravessar a rua. Ela vai fazer isso de forma contínua, sem interrupção. A faixa elevada é a continuação da calçada para o pedestre. E tem toda uma regra para você... Toda uma regra baseada nas determinações específicas do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, baseada nas especificações da BNT, nas regras da engenharia, tudo certinho. Bem, baseado nisso, eu comecei uma luta para que a gente tenha em Blumenau faixas elevadas, a exemplo do que tem em Balneário Camboriú, por exemplo, na Avenida Brasil. Todas as travessias são através de faixas elevadas. Levaram a calçada para o nível da travessia do pedestre. E deu muito certo e deu certo em todas as outras cidades que entendem essa concepção. Tem lugares que eles falam que a faixa é elevada, mas fazem uma lombada. Não liga a calçada de um lado ao outro da cidade, não adianta para nada. Tem que ser desta forma. E isso foi bem recebido por muita gente. Só que não dá para fazer na cidade toda. E a gente sempre trabalhou uma política de quem mais precisa. Como a gente falou anteriormente sobre a questão do esgoto, do esgotamento sanitário. E no meu ponto de vista, quem mais precisa de segurança para andar nas calçadas são as crianças que vão para o colégio. E aí, a gente determinou que para a criança acessar o colégio na frente de todas as escolas, Plumenau deve priorizar a instalação das faixas elevadas. E começamos a trabalhar isso realmente bastante. Nas escolas, com os professores, com os pais, com os alunos, no poder público. E o prefeito Napoleão foi muito sensível a isso, entendeu isso. E topou a ideia de nós trabalharmos esse conceito na cidade de Plumenau, até porque ele defende muito a questão da área de segurança escolar, que é um conjunto de ações na frente das escolas. Bem, mas também não adianta só dar a ideia e não dar a solução. Aí eu fui atrás de conseguir recurso para a gente colocar isso. Foi o deputado federal João Paulo Kleinobing, expliquei para ele a situação, mostrei a bandeira que nós estávamos levantando, ele gostou muito da ideia, e os deputados têm emendas parlamentares que eles podem disponibilizar. Metade tem que ser para a saúde e a outra metade em outras áreas. Desta outra metade eu pedi para ele uma emenda para a mobilidade urbana que foi destacada no orçamento da União e está em tramitação para ser liberada para a Plumenau, 250 mil reais para a instalação de faixas elevadas através do programa de mobilidade urbana, que é do Ministério do Kassab, que é do nosso partido, então vou ter facilidade no meu ponto de vista na liberação dos recursos. E aí trabalhamos incessantemente nisso, e conseguimos muitos avanços. Eu queria compartilhar alguns contigo. Primeiro, depois que o prefeito Napoleão topou a ideia, a gente começou a trabalhar em novos projetos. Ou seja, aquilo que será feito de reurbanização em frente às escolas já contemplará as faixas elevadas. tem algumas escolas que não precisam. Vou dar um exemplo. As escolas centrais, como o Bom Jesus e o Sagrada, por exemplo, que ficam na Rua 7 de Setembro, uma faixa elevada ali na frente atrapalharia o fluxo de trânsito e ali também tem corredor de ônibus. Não justifica. Mas o Bom Jesus, por exemplo, tem o túnel para atravessar na Rua 7. A Escola Sagrada Família tem um semáforo para a travessia na frente da sua escola. A Escola Barão do Rio Branco tem uma passarela, coisa que precisa ser colocada na Escola Pedro II, por exemplo. Mas aí que entra o primeiro projeto. Queria até compartilhar com vocês. Essa semana a gente teve aqui uma apresentação de um programa de um plano de circulação na área central, que vai mudar. Ele vai mudar o sentido da Rua Nereu Ramos, da Alameda Rio Branco, e vai transformar a circulação nessa parte da cidade. Esse plano central de circulação contempla várias adequações no trânsito para melhorar o fluxo. Vou mostrar outro aqui. Outro exemplo para vocês. Para melhorar o fluxo nessas ruas, para melhorar a iluminação pública, para melhorar as calçadas. E aí eu trabalhei no sentido de trazermos para este conceito também de plano novo de circulação da área central da cidade as faixas elevadas e conseguimos uma grande conquista. porque o projeto que foi desenvolvido pela Secretaria de Planejamento, pelo secretário Juliano Gonçalves, pelo prefeito municipal, contempla também nós fazermos, neste conceito que eu te falei, a calçada será no nível, as travessias serão no nível da calçada em toda a extensão. Agora, nenhuma cruzando a Rua Nereu ou cruzando a Alameda, mas em todas as transversais. Na rua Luiz de Freitas Melro, Rodolfo Ferraz, Vidal Ramos, Frederico Guilherme Bush Sr., na Lauro Miller, todas essas ruas ao longo da Rua Nereu Ramos e da Alameda Rio Branco receberão as faixas elevadas, que vai dar muita segurança para quem acessa tanto o Pedro II, uma escola estadual, quanto a Escola Barão do Rio Branco, uma escola particular. E começando ali no centro, nós vamos ter a oportunidade de depois levarmos isso para as demais escolas, para o Ercílio Deque, para o Santos Dumont, para o Padre José Maurício, para as escolas do interior da cidade também, que é muito importante. Vai servir como modelo esse plano de circulação? Sem dúvida. Serve como modelo e aí eu destaco novamente o trabalho efetivo da Secretaria de Planejamento, do secretário Juliano Gonçalves, da Secretaria de Serviços Urbanos, do secretário Rafael Yenzen, da secretaria da FAEMA, que entrou em conjunto também, do secretário Fernando, e principalmente da própria Prefeitura, capitaneada pelo prefeito Napoleão Bernardes. E a gente lançou a campanha daí, Marcão, se tu me permites usar mais um pouco do nosso tempo aqui, porque muita gente começou a entender a questão da segurança e da faixa elevada andarem de mãos dadas, né? E aí a gente fez esse cartaz e estamos pedindo para as pessoas que concordam com a ideia, que apoiam a ideia das faixas elevadas, não precisa usar esse cartaz. Pega uma folha, né? Faz lá o hashtag faixas elevadas ou eu apoio faixas elevadas e vamos postar nas redes sociais porque é uma forma de pressionar o poder público a acelerar a implantação das faixas elevadas. Quanto mais a gente conseguir mostrar que é uma coisa que a gente quer, que é uma coisa que vale a pena para a sociedade, mais a gente vai conseguir fazer com que o poder público trabalhe essa ideia. E a adesão está sendo legal. Guardas de trânsito já se colocaram à disposição para fazer, já bateram fotos. Aí tem, né? Pais, alunos, presidentes de APP, diretores de escola, professores, porque sabem da importância disso. Porque sentem na pele, por exemplo, na República Argentina, no Colégio Vidal Ramos, nós tivemos uma morte, né? Na faixa de segurança em frente ao colégio, na rua Antônio Traes, em função dessa insegurança. E a gente não pode deixar isso se repetir. Então, na escola Almirante Tamandaré, na escola Vidal Ramos, a gente tem que fazer essa mobilização também. E todas as escolas podem participar. E essa é uma fórmula adequada de a gente também cumprir o papel legislativo. Tá certo. Beleza. Então, vereador, a partir de agora, nessa reurbanização que deverá ocorrer nesse novo plano de circulação aqui no centro da cidade de Lumenau, já começa a ser colocada à disposição essas faixas elevadas. Exatamente. É uma grande conquista. Nós vamos ter a oportunidade de ver na prática, né? Uma bandeira que é definida no parlamento, mudar a vida das pessoas. E numa questão que a gente pode trabalhar tão pouco, que é a questão da segurança, que depende muito do governo do Estado, muito do governo federal. Mas o município também pode fazer a sua parte. Vereador, para que a gente possa encerrar, eu tenho acompanhado aí o trabalho do senhor. O senhor tem aproveitado aí em alguns momentos fazer o seu trabalho de bicicleta. Inclusive, tenho acompanhado, às vezes, o senhor andando por aí de bicicleta na cidade. Como é que está sendo essa experiência? Está sendo legal. Eu sempre gostei muito de andar de bicicleta por vários motivos. O primeiro é para tentar manter a forma. Não está fácil, mas é a forma de tentar ajudar. Mas o segundo é porque a gente consegue enxergar melhor as coisas. Até no trabalho de fiscalização. Eu ando por esporte, por lazer, com os meus filhos e tal, com a minha família. Mas é mais fácil enxergar uma boca de lobo que não está adequada, os buracos que estão na rua. Tu de carro, tu é um jeito de ver. Tu de bicicleta, ou a pé, é diferente. De carro não vê. De carro não vê. É muito rápido. Você tem que estar prestando atenção no trânsito, é bem difícil. Isso. Então, de bicicleta dá para fazer isso. E aí a gente começa a perceber o quão difícil que é andar de bicicleta na cidade. Eu fiz vários roteiros, algum deles eu postei no Facebook, eu trouxe para a tribuna da Câmara, mas eu fiz um dia o caminho pela rua do 8 de setembro e é impossível de ser feito com segurança. Impossível de ser feito com segurança. Eu recomendo as pessoas que não andem de bicicleta lá, mas dá para andar tranquilamente na Francisco Valdi, em outros lugares que tem acontecido isso. Na Francisco Valdi, vou te dar um exemplo. Eu fiz o caminho pela ciclovia da Francisco Valdi que parei no terminal no horário de rush um dia e percebi que o entorno do terminal de ônibus ali da Fortaleza está absolutamente inadequado. Está mal sinalizado, mal pintado, iluminação pública não está ok, faixa de segurança não está ok e ali é uma grande concentração de pessoas. Muita gente vai ao terminal para pegar ônibus, vai a pé e vai ao terminal para pegar ônibus e muita gente sai no terminal e dali vai fazer suas compras no comércio da Fortaleza que é grande. Então solicitei a Secretaria de Planejamento que fizesse, que atualizasse a sinalização e o estudo daquele entorno e vou cobrar da Prefeitura para que isso possa sair do papel. Isso tudo, Marcão, para finalizar, se tu me permites, também está no material que a gente desenvolveu e que a gente está distribuindo nas nossas visitas, que é um informativo de mandato contendo essas ações que eu estou fazendo frente ao Legislativo Municipal. Então é uma forma da gente manter as pessoas informadas, as pessoas saberem o trabalho que o vereador está fazendo e a gente pode de uma certa forma prestar contas da sociedade deixando o mandato mais transparente. Ok, vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa e espero contar com o senhor também em outras oportunidades. Eu que agradeço, muito obrigado, Marcão. Tá certo, conversamos hoje com o vereador Fábio Fidler do PSD. Fala, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fala, volta na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá. Fala, volta na semana